Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês Estamos hoje aqui com um vlog pra explicar algumas coisas que tão rolando no canal Pra dar alguma satisfação pra vocês e pra falar que eu realmente enjoei de Minecraft Mas calma, calma que eu vou explicar e calma que não vai acabar o do de Minecraft no canal, tá? Só tá um pouco difícil porque realmente esse tópico é um pouquinho difícil Eu já tô ensaiando isso aqui pra gravar faz uns 3 dias e é a quinta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo Tá difícil, mas vamos lá Antes de qualquer coisa, calma que o canal não vai acabar e calma que eu vou continuar tendo Minecraft no canal Ah, então você enjoou e vai continuar jogando? É mais ou menos isso, na real Mas na real é que não é a primeira vez que eu enjoou do Minecraft Mas eu acho que é a pior vez que eu enjoei Mas antes de eu falar o que tá rolando com o canal Deixa eu explicar um pouco de como é o negócio de enjoar de um jogo pra mim Eu sempre desde pequeno jogo videogame desde os 3 anos de idade E é sempre muito normal pra mim, depois de um tempo jogando um jogo, eu acabo pegando o ranço daquele jogo e olhando assim, ó Olha o jogo que você tava jogando Legal pra caraca, e no outro dia É, não quero mais jogar essa bosta Pra mim sempre foi assim, tá ligado? E o que rola é que quando eu jogava só, era fácil Eu simplesmente pegava esse jogo que eu não tava gostando E continuava a minha vida e pegava outro jogo e jogava, tá ligado? Porém com o Minecraft é um pouquinho mais complicado isso aí Quando eu enjoo do Minecraft, acabam acontecendo algumas coisas Primeiro, eu não posso parar de jogar porque eu sei que meu canal depende disso Eu sei que muitos de vocês estão aqui pra me assistir jogando Minecraft Eu não sou só Minecraft, mas eu sei que muitos de vocês estão aqui só pra assistir jogando Minecraft Esse é o primeiro ponto, meu canal depende disso E o Minecraft em si é realmente um jogo que ele é muito flexível, digamos assim Então quando você enjoa de algum ponto específico, você muda ele um pouco E aí você não enjoa tanto E é assim que eu fui levando até hoje Mas agora eu já acho que cheguei num momento, depois de 8 anos de canal Que tá meio num... Cara, parece que tudo que eu vou fazer, eu já fiz, entendeu? Ah, mas joga minigame, essas coisas, então Eu tô falando da parte técnica, tá? Essas outras coisas eu não gosto Então nem adianta tentar eu jogar porque só vai piorar a situação Mas dentro da parte técnica, eu gosto de criar fábrica, essas coisas Eu sinto que... Eu sei que tem muita coisa pra criar e tudo mais Mas toda vez que eu crio alguma coisa nova, parece que eu já fiz isso um pouco parecido no passado, entendeu? E o que acontece é que essa minha vontade de não jogar o jogo A minha falta de vontade de jogar o jogo Ele atrapalha também por eu criar as coisas novas Porque tipo assim, eu vou pensar assim, ó, vou gravar um vídeo Aí eu penso assim, o que que eu vou gravar? Aí eu começo assim, puta, véi Tem que jogar Minecraft, véi Aí começa aquele... Aí eu falo assim, puta, pior que eu só tenho Sky Factory Aí dá pra dar um tempinho Eu vou tomar água, passo um pouquinho Eu penso em alguma coisa e dá um estalo na minha cabeça Eu falo assim, nossa, dá pra fazer isso aqui que isso aqui é legal Eu vou lá e gravo um vídeo Só que esse estalo de dar pra fazer isso aqui que isso aqui é legal Tá demorando um pouco mais do que o normal Porque antes eu sempre mantinha uma frequência desde que o canal começou Tirando bem o comecinho do canal Em alguns períodos específicos eu tava com uma carga muito alta no meu outro trampo Eu sempre trouxe vídeo diário E agora eu não tô conseguindo Justamente por causa disso Tenho um pouco da rotina do meu filho também Tenho um pouco da minha vida hoje Depender só do canal do YouTube Eu não tenho mais outro trampo que nem sempre rolou Eu sempre falava assim, ah, é hobby Então quando é hobby é meio, ah, mano, dá nada Se não deu certo o vídeo hoje, amanhã tem E dá nada Hoje não, hoje eu falo assim Putz, cara, não vou postar vídeo hoje Aí vai ferrar com isso no final do mês Aí vai faltar grana pra pagar um boleto E tudo isso vai acumulando e vai juntando O negócio do jogo enjoar E dificulta um pouco na criação Porque tudo que acontece na minha vida Hoje Acaba influenciando no meu canal Porque O canal sou só eu Realmente hoje Mesmo o meu canal tendo mais de um milhão de inscritos Eu edito, eu gravo Roteirizo Porque eu não faço roteiro Mas eu que penso nos conteúdos Eu que crio as coisas Sou tudo eu E Quando eu não tô bem Mentalmente Não dá pra criar tão fácil Então é isso que tá rolando ultimamente Então eu acho que vocês já sentiram isso um pouco Fiquem tranquilos Eu vou tentar manter do jeito que tá indo Levar séries Eu já tô pensando em uma série nova Do Pro Minecraft Pra substituir Skyfactor Skyfactor tá bem legal Eu senti que eu consegui atingir um público diferente Um pouco também Uma galera mais nova Que já tava no meu canal Mas ficava assim Putz cara Eles fazem um negócio cabuloso Não tô entendendo nada E é uma galera que gosta do que eu fazia E lembrou um pouco da nostalgia do começo Que eu explicava mais as coisas Que eu não tava Eu tava sentindo já que eu não tava explicando tantas coisas Eu gostei bastante da série Mas Vou explicar um pouquinho Eu vou continuar com Minecraft Vou tentar manter esse dia sim Já não O vídeo de Minecraft O que eu peço pra galera Que curte Minecraft Continue aí Me dá um pouco de espaço Um pouco de paciência Pra eu continuar nisso aí Quem sabe mais pra frente Eu consigo voltar Com aquela vontade Que eu tinha de gravar E tentar trazer séries diárias Mais de uma série E tudo mais Me entendam Quando eu falar alguma coisa Do tipo assim Do próprio Skyfactor Ah Eu não vou fazer as conquistas De desafio Porque é um monte de grinding E por que que eu falo isso? Na base de tudo isso Acontece meio assim Quando eu penso numa conquista de grind Que eu sei que teve que fazer um monte de coisa É meio que Seis horas jogando Pra meia hora de vídeo Aí quando eu faço um vídeo Tipo de uma hora Uma hora e meia jogando Pra fazer meia hora Ok Mas fazer seis horas Pra fazer meia hora de vídeo Eu fico já no Antes de começar Eu já tô assim Puta Nossa senhora Aí acaba que eu perco Mais ainda o interesse no jogo Então Entendam o meu lado Quando eu falo assim Ah não vou fazer isso Porque isso é chato Eu não gosto E mano Não é assim Tá ligado Muitas vezes eu tô bem disposto Quando eu tô animado com o jogo Eu vou estar bem disposto Mas tem muitas vezes Que nem um momento agora Eu não tô muito disposto Então de Skyfactor Tô selecionando O que eu acho mais interessante De conquistas Os desafios lá Mas realmente vai ter um momento Que eu vou chegar assim Ó Caguei E não vou fazer mais Tá Entenda o meu lado E a série vai acabar assim Eu vou fazer um episódio assim Ó Acabei Acabou o Skyfactor Pra mim já deu E é isso E pro canal principal É Eu vou tentar trazer alguns jogos Que são parecidos com o Minecraft Tá Eu sempre vou tentar buscar alguma coisa Que tenha esse lado Parecido com o Minecraft Na parte técnica Certo Eu gosto de fazer fábrica no Minecraft Não adianta falar assim Roblox Joga Roblox que é parecido no Minecraft Roblox ele é realmente parecido com o Minecraft Mas mais pra aquele lado De Minigames E eu nunca gostei muito De minigames Não com o Minecraft O meu único Acho da hora Do Minecraft Fazer fabriquinha e tudo mais Redstone eu também gosto bastante Só que Redstone cai num ponto Que Precisa de muito tempo De dedicação Justamente Pra fazer umas coisas Menores Precisa de muito tempo Pensando Muito teste Muita coisa E essa muito 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 Não tá encaixando Ultimamente Até por isso Que eu dei uma pausa Na No Fox World Que é a série que eu tava fazendo No Vanilla Justamente porque É uma série que Ela Demorava muito tempo Pra gravar Entendeu Então eu vou tentar trazer jogos Que nem eu já trouxe O Satisfactory Que Vai ter um update agora Acho que no começo de fevereiro Pelo que eu vi no Saiu um vídeo ontem Falando disso Tem o Space Engineers também Que é uma pegada Mais do jeito que eu gosto Teve uns updates No passado Ele saiu Completo o jogo Eu ia fazer uma série Acabei deixando de lado também Parece que saíram mais Alguns updates interessantes Então eu tô querendo Dar uma olhada de novo Tô esperando o Subnaut Que é pra ver se sai o Below Zero Mas parece que teve uns rolos aí E tá atrasado também o negócio E eu vou tentar trazer jogos desse tipo Que nem foi o Green Hell Eu sei que o desempenho no canal Não vai tão bem Que nem os outros jogos Mas não tem problema Daqui pra frente Eu não posso mais pensar só nisso Eu preciso pensar em sustentabilidade também Não adianta só pensar em View Eu preciso pensar em View E também o negócio que eu consiga criar Um negócio que seja sustentável E paralelo a isso Eu não sei se a galera sabe Eu não sou só o Nofax do Minecraft Eu tenho alguns outros projetos rolando Como é o caso da Livestream Que eu acho que a maioria de vocês deve saber Que essa sim Tá sendo mais ainda influenciada Por esse meu negócio de jogar Minecraft Porque faz mais de um mês Que eu não faço live de Minecraft E também eu tô com um segundo canal agora Que eu tô trazendo jogos Que eu gosto mesmo Porque Uma outra coisa Que eu não sei se vocês sabem O Nofax aqui Ele gosta de jogar joguinho assim De fábrica Sim Mas ele joga joguinho de fábrica Quando ele tá só no computador Não Por quê? Porque basicamente a minha motivação Pra jogar esses jogos de fábrica É mostrar pra alguém Pra mim não faz muito sentido Eu abrir o Minecraft E ficar jogando Sem Pô Vou ficar lá jogando Legal Mas o que me realmente motiva É fazer um vídeo de Minecraft Fazer um vídeo de Satisfactory Fazer um vídeo de Space Engineers Entendeu? Porque eu vou conseguir mostrar Um pouco da minha lógica Do que minha cabeça De como a minha cabeça funciona É pra vocês Isso que me motiva a jogar Então se eu não estiver gravando Eu não tenho motivação Pra jogar esses jogos Ou seja Eu não jogo isso Pro hobby Né? O canal é um hobby também Mas eu não jogo isso Tipo Quando eu não tô fazendo nada Quando eu não tô gravando Não Eu jogo outras coisas Eu sou apaixonado Por FPS Na real Acho que o primeiro contato Com o jogo de computador Que eu tive Foi Doom 2 É um jogo de FPS Antigaço E também jogo de RPG E é isso que é O meu passatempo Quando eu não tô jogando Então eu tô jogando Ragnarok online Desde o ano passado Quando lançou Atualmente eu tô jogando Muito Scrable From Tarkov Que é um jogo Que eu achei sensacional FPS Hardcore Realista E tem um pouco De MMORPG Também Então ele junta Um pouco de tudo E esse tipo de coisa Eu sempre tento Trazer pro canal principal Eu trouxe vídeo De Tarkov Eu trouxe vídeo De Ragnarok Eu trago vídeo De coisas que eu jogo Também que eu gosto Porém eu testo Eu não posso mais Me dar o luxo De colocar qualquer coisa No canal Porque eu sei que o canal Já tem uma identidade Eu sei que a galera Do meu público Já espera alguma coisa De mim Tem muita gente Que espera De eu jogar Minecraft É normal Não tem problema Eu não espero Que você Que me curte Seja Minecraft Tenha que assistir Outros jogos Não Não acho Que você tem que assistir Eu acho legal Se você quiser ver Pra ver se você gosta Isso eu sempre peço Ah assistiu Não gostou Mas o que Que eu posso fazer Eu também sou assim Tem canal Que eu assisto Por causa de uma série Que o cara tem O cara faz um monte de coisa Isso é bem normal Tá ligado Mas Eu vou continuar testando E eu tenho outros projetos Como eu já disse Na live Também tá rolando No canal secundário Que eu tento trazer Essas coisas Que eu tô gostando mais Ou seja Quem tá curtindo Tarkov Que nem eu Que tá me acompanhando Que nas lives Tá cada vez subindo mais o público Eu tô gostando bastante de fazer Tá saindo vídeo Praticamente todo dia No canal secundário Chama ValtinFX Eu acho que ele não tem Um RL específico ainda Eu tenho que criar Mas ele tá nos relacionados Do vídeo aí Se você quiser procurar Também ValtinFX Você vai achar E tá saindo vídeo Praticamente tudo dia De Tarkov lá De vez em quando São os vídeos de Ragnarok Quando eu tô disposto A postar também E eu tenho certeza Que qualquer outra coisa Que eu acho Que não vai encaixar Nesse canal aqui No Nofaxo Eu vou jogar pra lá Então Cada vez mais Vai ter vídeo lá E não vai atrapalhar A frequência normal lá Porque tipo assim Esses negócios do Tarkov Eles saem das lives Então não tá me atrapalhando No fluxo de vídeo Tá ligado Porque mesmo Porque eu já não gravava Vídeo Minecraft em live Porque eu já testei isso No Save Tech E não dá certo pra mim Porque demanda muito tempo De edição Então eu prefiro fazer Um vídeo mais enxuto Na hora de produzir o vídeo Pra me deixar mais fácil Na edição Do que ficar me matando Pra editar depois Num vídeo mais Gravação mais completa Entendeu Se eu tivesse um editor Ia valer a pena Mas eu não sei Se ia ser fácil Assim pra arrumar um editor Além de ter que pagar E meu canal mais mal tá pagando Meus boletos Quem der é de duas pessoas Então é isso Acho que deu pra explicar Pra vocês O que que tá rolando Com o canal Por que que não tá saindo Vídeo todo dia O que que eu vou fazer Pra tentar voltar Aos vídeos diários E também Pra quem quer conhecer Mais de mim Me assiste nas lives Eu tô fazendo live De Tarkov quase todo dia Tô jogando The Witcher Em live também E tem outro jogo Que se eu tenho em mente Eu tô afim de jogar Sekiro Tô afim de jogar The Left of Fuzz O antigo Pra eu jogar o novo The Left of Fuzz também E eu vou tentar trazer Essas coisas mais em live Que faz bem pra mim Faz bem pra minha mente E eu tô me divertindo Bem mais do que fazer Live de Minecraft Então eu vou continuar Levando isso E quem quiser vir comigo Tá super convidado E fiquem ligados Quem curte essas coisas Além do Minecraft também Além das coisas que saem Nesse canal Dá uma olhada no Vault NFX Além de Me sigam nas outras redes sociais Porque no Twitter Eu fico o dia inteiro No Twitter Tweetando bobagem lá Instagram Eu vou tentar começar A usar mais E ver se eu mostro Meu dia a dia Minha rotina Com o Derek agora Que chegou E tá mudando minha vida Por completo E também A própria página No Facebook Que tem postagem diária Lá também Coisa relacionada A games no geral Porque lá Eu tenho social media Além das lives diárias E é isso galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Todo mundo que acompanhou Um grande abraço Espero que vocês tenham entendido Valeu Falou Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri